Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Tema do vídeo de hoje, eu enchi, eu coloquei, eu comprei fundos imobiliários nesse mês de setembro. Eu vou falar deles, eu vou explicar, mas antes de mais nada, eu quero pedir o seu like. Por quê, meu amor? Você vem aqui, poxa, a gente fica aqui seis horas, sete horas pra montar roteiro, não importa o horário, eu quero trazer aqui conteúdo, coisas de valor pra vocês, completaço. Então, como forma de carinho e agradecimento, eu peço o seu like pra que o YouTube entenda que você, vocês aí gostam do vídeo. Antes de começar o vídeo, eu quero apresentar pra você aí, preste atenção, o maior curso já lançado aí de criptomoedas, o curso Crypto Masterclass, que é feito aí pelo Criptomaniacos em parceria com a QR Capital, que são duas das maiores empresas do mercado. Então, atenção aqui nesse recado. Nesse curso, pessoal, você não vai aprender só na teoria, você vai aprender na prática, na prática, como comprar Bitcoin, como comprar NFT, tudo sobre metaverso que você escuta muito por aí. De forma simples e direta, meu amor, simples que você sabe que é muito mais fácil de aprender, e direta pra você começar investindo com segurança. Agora sim, volta pra mim, meu amor, o que você tá esperando? Eu quero entender a sua estratégia. Cara, o Bitcoin caiu muito, as criptomoedas estão caindo. E aí, estão no valor, aí o pessoal fala no fundo do poço. Mas eu quero saber o que você tá esperando pra comprar. Se você for comprar, pense comigo. Eu não tô te recomendando, mas pense comigo. Você vai comprar quando valoriza? Quando tá num preço o mais alto possível? Ou na baixa? Então, meu amor, você que tá aí, veja com bons olhos, tá certo? As criptomoedas caíram aí no ano, mas tem. Não é recomendação. Os investidores vão comprar na baixa. Os analistas falam pra você prestar atenção na baixa e não na alta. Não vai me fazer um movimento inverso. Vender agora tudo na baixa, desesperado, desesperado. Tem que ter aquela visão de longo prazo, que é o que eu sempre falo. E comprar na alta, tá pessoal? Não faça um movimento inverso. Então, é por isso que eu tô te contando que você precisa, ok? Você precisa estudar o melhor curso de cripto. Você que tem dúvidas, você que quer começar, enfim, você tem que estudar. Hoje, somente com 5% do seu patrimônio alocado em criptomoedas, é comprovado que a sua carteira tem uma valorização muito maior que a média de mercado. O retorno que você tem aí com uma semana do mercado cripto, às vezes é maior, tá gente, do que é superior do que o resultado de mais de um ano com ações e fundos imobiliários. Isso é comprovado. Agora, imagina você estudando, né, com pessoas que sabem muito, que tem um potencial dentro do mercado. Então, quer estudar, quer saber mais sobre cripto, como comprar na prática? Tá aí o curso Cripto Masterclass. Muito, muito completo. Você vai entender de forma simples e direta o que é muito importante pra você, investidor. As maiores empresas e fundos de investimento, como a BlackRock, por exemplo, já começaram a investir em criptomoedas. E aí, eu te pergunto, você vai perder essa oportunidade? E aí, olha que legal, não perca tempo. Vou deixar aqui, tá na descrição, primeiro link da descrição. Ou nesse QR Code que tá passando na tela. Olha só o que você vai ganhar. Você vai ganhar 50% através desse QR Code e o link que tá aqui no curso de desconto. 50% pra você fazer esse curso. E vai ganhar uma NFT exclusiva. Olha que bacana. Avaliado em 150 dólares. Muito legal, né, Catoche? Olá! E ainda você também vai participar de uma comunidade, junto com os alunos. Legal, né, Catoche? Tem uma comunidade, o pessoal ali conversa. Conversa, troca uma ideia. Troca uma ideia. Traz notícias. É muito bacana. Agora sim, eu vou falar dos meus fundos imobiliários. Lembrando aqui, meu amor, tudo o que eu falo aqui não é uma recomendação de compra. É um caráter. Esse vídeo é de caráter educativo. Atenção em mim. Não vá só pelo que eu estou falando, ok? Avalie a estratégia da sua carteira, certo? E vamos lá ao primeiro fundo imobiliário, que é o DEVA11. DEVA11, que é um fundo imobiliário do tipo papel. Como assim, Carol? Ele investe em dívidas imobiliárias. É um fundo de papel, ok? Em papéis de dívidas imobiliárias. Não é um fundo de tijolo que tem lá os imóveis propriamente ditos, ok? Físicos. Vamos falar um pouquinho? Põe na tela, por favor, Catocha, essa imagem. Olha só. Em relação por segmento, a gente vê aí, olha lá. Fundos de fundos e uma parte menor aí em papéis, tá gente? Lembrando que o fundo é administrado pela Vortex. Olha lá, a gente vê aqui, relação por segmento e a gente vai ver agora, volta pra mim, o P sobre VP. Como assim, Carol? É o preço sobre o valor patrimonial que aquele fundo tem. Quando tá abaixo de 1, a gente fala que está descontada a cota. Está barato esse indicador. Agora, se tiver acima de 1, né, a gente fala que está caro. Lembrando, mais uma vez, volta pra cá. Não é pra você avaliar um fundo imobiliário, meu amor, só por esse indicador. Tá legal? Então, no final, veja tudo sobre o fundo. Você põe ali, relatório do fundo, vem tudo mastigado pra vocês. Então, coloca aí na tela, por favor, essa imagem. O que a gente vê ali, olha, o PVP em 0,97, tá abaixo de 1. O Deva11 pagou um dividend yield muito bom, tá gente? De 16,50% nos últimos 12 meses, volta pra mim. Fundo imobiliário tem uma vantagem, né? Muitos gostam de investir porque tem a renda passiva. Ou seja, cai um dividendo, aluguéis, mensais, isentos de imposto de renda. Quando a gente fala dividendo, pessoal, é lucro da empresa. É lucro do fundo que ele está dividindo, que ele está pagando para os cotistas. E o yield nos últimos 12 meses, ok? Agora, coloca pra mim, Catochinho, essa outra imagem importante. Olha só. Ele paga ali, ó, dividend yield, é algo recorrente. A gente está vendo aqui no gráfico, através dessa linha azul. É importante saber. Agora, volta pra cá. Carol, quanto você comprou desse fundo? Eu enchi o carrinho, põe na tela aí, meu menininho de ouro. Ticker na bolsa Deva11. Quantidade que eu investi, 150 cotas. Preço da cota, eu paguei R$96,50. E investi um valor aí de R$14 mil, R$451. Volta pra mim. E agora, vamos falar de quem? Do nosso segundo fundo, que é ele, o VRTA11. VRTA11, que também é um fundo do tipo papel. Ou seja, investe em dívidas imobiliárias. Vamos ver aí nessa imagem? Coloca pra mim por segmento. Olha só o que a gente vê. A maior parte dos investimentos estão no segmento aí de papel. Tá certo, gente? E uma parte em indefinido. Volta pra mim. Vamos dar uma olhada. Segundo P sobre VP. Tá barata a cota? Carol, eu quero aprender. Eu não entendi, eu não sei cair aqui no vídeo. O que é P sobre VP? Volta, meu amor. Volta pro primeiro fundo e veja o que eu falei. Tá legal? Põe essa imagem na tela. O que a gente vê ali? O PVP está em 1. Pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 15,18%. Agora, troca a tela. Vamos ver. É recorrente? Olha lá. Vem pagando dividendos recorrentemente pros cotistas. Agora, volta pra cá. Quanto que eu comprei do VRTA11? Na tela, meu menino de ouro, por favor. Olha lá. Ticker VRTA11. Quantidade que eu comprei sem cotas. Preço da cota, eu paguei R$ 93,84. E investi R$ 9.384. Agora, antes de eu falar o terceiro fundo imobiliário, meu amor, eu queria pedir o seu like. Tá bom? É gratuito. Você vai me ajudar muito. E também já se inscreve no canal. Você que caiu aqui, seja muito bem-vindo. Bem-vinda. Vai lá, vem aqui, se inscreve no canal e já ativa o sininho. Você que também tá no canal para receber novos vídeos. Agora sim, vamos ao nosso terceiro fundo imobiliário, que eu fui lá, enchi o carrinho, que é o HSML11. HSML11, que é um fundo do tipo tijolo e investe a maior parte no segmento de shoppings. Coloca pra mim essa imagem aí na tela, Catochinho. O que a gente vê? O portfólio, veja bem ali os imóveis são bons, Super Shopping Osasco, Shopping Granja Viana, Shopping Paralela, olha lá. E também, algo importante, muda a tela pra mim, meu menino. O que a gente vê? O vencimento dos contratos, tá, gente? A maioria são apenas para depois de 36 meses, volta pra mim. Contratos mais longos, trazem mais segurança pro fundo. Por quê? Você tem um contrato pra vencer rápido? Dá uma insegurança, né? Será que a pessoa vai sair? O inquilino sai? Não sai? Agora, quando é mais longo, você já tem uma segurança maior. Outra coisa pra se avaliar em fundo imobiliário que é importante. Localização dos ativos. Multimóvel? Tem mais inquilinos? Como é que tá vazio? Como é que tá a vacância? Tá vazio os imóveis? Isso é importante de se avaliar. Agora, coloca, por favor, essa imagem na tela, meu menino de ouro. Olha só o que a gente vê. O fundo tem seis ativos, tá, gente? E tá em quatro estados diferentes. Em capitais aí. São Paulo, Bahia, Lagoas e Acre, tá, gente? E troca aí a tela, Catochinho. O que a gente vê? O PVP em 0,91. Tem o número de cotistas, tem bastante cotista. E também tem caixa, tá, gente? Que é muito importante. Agora, volta pra mim. Vá ver, meu amor, o que é PVP. Tem sobre VP. Eu falei no primeiro fundo. Não deixe de saber sobre isso. Pesquise mais. Abaixo de um, a gente fala que a cota está descontada perante o valor patrimonial que aquele fundo tem. Agora, coloca esse outro print. Vamos falar dos dividendos. Olha só, o HSML11, gente, pagou um dividend yield de 7,77% nos últimos 12 meses. E olha lá, vem pagando recorrentemente. A gente vê nas linhas aí, na linha, no gráfico azul. Volta pra mim. E lembrando que sim, Catoch, é uma novidade na minha carteira. É um novo fundo imobiliário que eu coloquei. Bom ou não? É muito bom. Você já investe em algum desses fundos, Catochinho, que eu falei? Ainda não. Meu garoto, mas já investe em fundo imobiliário. Quanto será que eu comprei? Coloca aí na tela essa imagem. Ticker HSML11. Quantidade que eu comprei, 200 cotas. Preço da cota, R$ 90,32. Valor investido, R$ 18.000,64. Volta pra mim. Antes de eu ir embora, Catochinho, por hoje é só? Por hoje é só. Você quer deixar algum recado pra turminha? Vamos estudar esses fundos aí, pessoal. Ficar de olho, fazer indicadores. Vamos perguntar, Catochinho? Você aí. Você aí. Investe em algum desses fundos? Compartilha aqui embaixo. Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Você já investe em algum desses fundos? Conta pra mim. Certo, meu menino? Certo. Eu vou deixar aqui um card pra você. Top 3 FIIs. 3 fundos imobiliários para investir em setembro. Quer saber quais são? Tá aqui. Sai desse vídeo. Já corre e assiste esse, meu amor. Por hoje é só. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe o futuro agradece. Um beijo de luz. Fiquem com Deus. Tchau.